Olá pessoal do Cupi AeroClube Virtual, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bem, que já é de conhecimento de muitos simuleiros aí, que o JD é um dos melhores produtores de conteúdo, principalmente no que diz respeito a checklist da FlightSim.to, todo mundo já sabe. Porém, ele tem aqui um In-Game Toolbar Checklist, que você consegue inserir no Microsoft FlightSimulator 2020, os checklists dele com os principais checklists dele. Então, aqui a gente já pode ver aqui, deixa eu só abrir aqui rapidamente. Então, olha só, aqui ele já fala que esse é o modo da barra de ferramentas que adiciona uma janela no jogo com todas as suas listas de verificação para vários aviões. E é especialmente útil para quem usa VR, mas também para quem não usa a realidade aumentada ali, beleza? Então, olha a quantidade de aeronaves aqui que ele tem aqui. Muitas aeronaves Azobo, do Microsoft Flight Simulator padrão, aqueles Legends, né, que são aqueles que são lançados aí, séries específicas como o ATR e tudo mais. O A320 da Fly-by-Wire Phoenix, então tem o A400, aqui o 747, o CJ-4, Longitude, PMDG-737, DC-6, o Just-in-Flight, o BAE-146, o F-28, Profissional. Temos também aqui a série analógica do Black Square, que eu acho bem interessante aqui. Aerosoft, a série CRJ, Flight Sim Studio, isso me interessa bastante, que é a série E-Jet, algumas aeronaves militares, temos outras coisas ali da carenada, alguns helicópteros, muitos outros complementos. E aí a gente vai fazer o teste, tá ok? Bem, já está transferido aqui, só para vocês terem ideia, já teve 27.200 downloads, com 4.86 de avaliação excelente. Ele tem aproximadamente, a última atualização foi 3 anos atrás, eu não sabia que existia esse daqui, confesso para os senhores, mas eu resolvi transferir, trazer para os senhores agora, para a gente avaliar e ver se é bacana. Eu já sei que os checklists dele são muito bons. E aí a gente vai fazer esse teste. Galera, vocês devem ter notado que agora eu pulei para o lado, olhando para a tela dos senhores, o lado esquerdo, vamos dizer assim. Isso daí foi um pedido de um... Ah, eu já estava até com ele aqui, foi um pedido de um assinante, ele até comentou, fica mais interessante, fica aí da esquerda, eu gosto de aceitar os conselhos e eu resolvi passar para o lado de cá. Bem, a instalação é bem simples, pelo que ele disse ali. Ah, deixa eu entrar aqui, deve estar em downloads. Vamos lá. Ué, onde que ele baixou? Deixa eu voltar ali, galera. Não sei onde ele baixou, não. Deixa eu entrar aqui, downloads, transferências, mostrar na pasta... Ué, aqui está falando que ele está na área de trabalho. Deixa eu ver. Ah, ele está no meu outro monitor. Deixa eu ver aqui, galera, desculpa. E está mesmo. Está aqui ele. Vou extrair aqui ele, aqui na área de trabalho mesmo. Sim, para todos. Eu já estava até com ele extraído aqui, olha aqui. Já estava aqui preparado para os senhores. Vou jogar na pasta Community. Beleza? Simples assim. E aí eu vou iniciar o Microsoft Flight Simulator. E a gente volta assim que o Microsoft Flight Simulator tiver iniciado. Beleza? Já volto. Beleza, galera. Vou carregar aqui uma aeronave que eu gosto bastante. E eu sei que o checklist dela está lá. Vamos lá. Eu estou em qual letra aqui? Embraer? Embraer 195. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Se eu não estou, é esse aqui mesmo. Vamos lá. Azul. Deixa eu colocar aqui um aeródromo. Serra Bravo Zulu Mike. Vamos colocar ela aqui, uma rampa de estacionamento. Vamos colocar de dia. Em tempo real. Vamos colocar em tempo real. Tudo aqui real. Aqui o clima não está muito bom não. Mas vamos lá. Pilotar. Vamos carregar aqui, galera. Esperar aqui. Aqui está falando do carregamento da aeronave. Ah, não. Mas não demora isso tudo, não. Dependendo do carregamento. Dez minutos. Não é isso tudo, não. Mas está aí a aeronave. Essa outra aeronave amarela ali da Flight Sim Studio também, o Tecnã. Eu já fiz até um vídeo com ela aqui, fazendo um voo com ela. Essa aeronave também é muito bacana voar com ela, bacaníssima mesmo. Muito maneiro. Galera, o E-Jet da Flight Sim Studio, o Embraer 190 e 195, eles estão com uma atualização. Eu não voei nele ainda com a atualização, mas eu vou fazer esse voo ainda essa semana. E, lógico, eu também vou fazer aqui um adendo sobre a nossa próxima live de quinta, que a gente já vai começar um treinamento de fraseologia com o pessoal que quer voar na Ival, na Baticinha, e assim por diante. A nossa ideia é terminar o Descobrindo o Brasil, que vai ser uma série bem longa, porque o nosso Brasil é grande, mas tentando fazer com que a galera voe online, na Ival, na Baticinha, e assim por diante. Eu vou na Baticinha, mas tenho conta também na Ival. Aí a gente faz voo nas duas, não tem problema, não. Vamos lá. Lembrando que todas as sextas-feiras nós temos um evento na Baticinha, que é Full ATC, beleza? Beleza, esse evento aí, eu não sei se ainda ele está sendo coordenado pelo Alan Zaydan. Eu acho que é Alan Zaydan, eu estou falando Zaydan, eu acho que é errado. Mas fica Full ATC, o tubulão ali, Rio São Paulo. Fica muito bacana. Deixa eu entrar aqui no site da Baticinha Brasil. Baticinha Brasil. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui sobre eventos, anúncios recentes, mudança de requisito, implementação, treinamento para pilotos. Próximo, ponte aérea. Aqui é o próximo evento. Não, mas não é esse daqui, não. É outro projeto aqui. Deixa eu ver aqui. É, está bem restrito a parte da Baticinha Brasil aqui. Mas, se eu não me engano, é Rio 50 graus. Tem o Instagram aqui da Baticinha. Aqui, Rio de Janeiro. O aniversário aqui, é esse projeto aqui, Rio 50 graus. Então, está aqui hoje, 1º de março, nossa ponte aérea semanal será especial. Dessa vez, vamos comemorar o aniversário de 459 anos da nossa capital da Caipirinha. Esse evento especial será em parceria com a Eagle Airlines, Baticinha Brasil e o projeto Rio 50 graus. Mas, agora, vai ser um pouco diferente. Decole pontualmente às 21 horas de Brasília, de Congonhas, Guarulhos, Viracopos ou Cofis, rumo ao Rio de Janeiro, no aeroporto de Santos Dumont. Onde todos se encontrarão e testarão as habilidades do APP Rio. Beleza? Show de bola. Isso daqui já aconteceu, lógico, esse evento aqui. Ok, galera. Então, já estamos aqui. A versão nova aqui é a 0.9.26 aqui do Embraer 195 barra 170, 175 e 190. Tá, galera. Vamos fazer o teste aqui para ver. Aqui, ó. JD Checklist. Deixa eu clicar aqui. Olha aí, galera. Olha que bacana, galera. Vou colocar aqui o Embraer 195. Caramba, ele tem muito checklist, pessoal. Vamos abrir um pouquinho aqui mais a lista dele para ficar mais interessante. Olha aqui, galera. Eu passei do Embraer, eu nem vi. Acho que está em ordem alfabética, né? Ó, Embraer da Flight Sim Studio. Aqui, ó. Dark ou não dark, né? Cold and Dark. Então, vamos lá. Ah, deve ser a versão. Perdão. A versão escura ou clara dele. Eu achei que era Cold and Dark. Não. Não é isso, não. Ó, aqui a versão clara dele. Olha aí, galera. Que bacana, hein? Ah, o interessante é que você pode também colocar o checklist fora daqui da simulação. Eu posso colocar ele aqui no meu painel aqui e utilizar ele. Mas olha aqui que bacana, galera. Deixa eu ver a versão Dark. Olha aí. Olha aí. Versão Dark. Confesso que aí é um pouco carregado. Não gostei muito da versão Dark, não. Deixa eu voltar aqui. Embraer. Aí. E é o seguinte, galera. Para quem não conhece esse checklist do JD, acho que é assim que faz a pronúncia, ele vem completo e ele mostra como é que funciona o checklist dele. Isso que é interessante. Olha só. Então, ele vem aqui com algumas siglas que é importante a gente saber. O que é MP, que é o My Panel, o GS, o Glare Shield Panel, o Overhead, o Center Console, o Center Pedestal, o Left Panel, o Right Panel. Para que é isso? Para você saber qual é, aonde que está cada coisa que ele vem falando. Esse checklist dele aqui não é igual aquele do, por exemplo, da Azubo, que você vai clicando e ele vai mostrando aonde está cada coisa. Então, ele vem falando aqui, olha, o que estiver em negrito aqui sobre os itens importantes. O que estiver em verde é Navigation e ATC. Em azul é Gameplay e IFB. E o que estiver marcado aqui é usualmente usado para o piloto não voando e assim por diante. Então, é bem interessante. Então, ele vem aqui falando, ó, GPU alta, PUG in, baterias 1 e 2 off, fuel pumps auto, MS lights off, wind schedule wipe off, hydraulic system 1 e 2, electric pump 3B auto, hydraulic system 3, electric pump off, off, land gear level down, power plant. Cara, é muito completo o checklist dele, galera. E aí, ele vem, a parte do FMS, ele vem falando cada coisa que você tem que fazer. Por exemplo, você vai lá na página NEV, aí vai em NEX, POS e NIT, verifica a correta posição de inicialização da aeronave, vai em rota, você entra com o destino, ok? Coloca os waypoints, o procedimento de saída, o procedimento de chegada, vai lá em PERF e NIT, entra com o TAIL NUMBER. Aí, entra com o takeoff, barra, além de fio. Cara, ele é muito completo o checklist desse camarada. Aí, você vai para a próxima página aqui, ó. Ué, eu coloquei black sem querer. Como é que eu mudo aqui para black? Será que é aqui? Sei lá, como é que eu fiz isso, hein? Sem querer, ficou black. Deixa eu ver aqui. E eu, hein? Não sei porque ficou black. Ah, não, aqui eu passo, é para o próximo checklist. Então, para eu ir para a próxima página, eu tenho que apertar para baixo. Desculpa aí, galera. E aí, tem aqui, ó, depois do start, ok? Aí, depois vem aqui o táxi, antes do takeoff, o takeoff propriamente dito. Depois do takeoff, descendo, fazendo a aproximação visual após o pouso. E temos aqui o shutdown. Deixa eu ver se tem. É, só isso daqui. Então, galera, é bem tranquilo o checklist dele. Eu gosto de ter o checklist, por mais que ele esteja aqui. Eu gosto de ter ele na minha pastinha aqui, que eu gosto de ter a parte do tato, beleza? Mas isso daí fica de cada um. E aí, galera, essa é a dica que eu queria dar para os senhores. Espero que os senhores tenham gostado. Olha, esse aeroporto é muito bacana aqui, ó. Ih, tem um camarada ali, está voando? Não, está no A320 aí. Esse aeródromo aqui é o aeroporto da Zona da Mata, aqui em Juiz de Fora. Por algum motivo, deixa eu ver aqui. Abre mixer de volume. Eu acho que eu estou sem volume aqui no simulador. Estava mesmo aí, ó. Então, eu espero que os senhores tenham gostado dessa videoaula. A lua está aqui, ó, muito bacana e está desse jeito mesmo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Link na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal e cogitar a possibilidade de ser membro também e ajudar a manter a nossa comunidade aí. Valeu, galera. Um abração. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui! Fique com Deus e até a próxima.